vídeo travando no Google Chrome pelo celular bem primeira coisa que você precisa fazer verificar se o Google Chrome ele está atualizado para isso vá na loja da Google Play chegando aqui verifica se existe alguma atualização se houver atualize uma segunda possibilidade é verificar se o JavaScript estabilitado em teu navegador para isso abre o navegador clique nos três pontos do lado direito superior configurações dessa a rolagem um pouco abaixo clique na opção configurações de site e procure pela opção JavaScript se essa opção tiver desabilitado habilite podem sair aqui das configurações uma outra dica é limpar o cache do teu navegador duas formas tá a primeira pelo navegador abre o navegador do lado direito superior clique nos três pontos vá até a opção histórico e clique na opção limpar dados de navegação coloque avançado todo o período marque todas as caixinhas e clique em limpar dados podem sair do teu navegador a segunda possibilidade é vindo aqui nas configurações apps e notificações ver todos os apps e procure pelo Google Chrome em ao achar o Google Chrome em e vem aqui em armazenamento e limpar o cache e a última opção é redefinir a sua conexão com a internet dois passos o primeiro você precisa vir aqui nas configurações rede internet e desabilite o teu wi-fi se você tiver utilizando utilize a rede móvel vendo aqui na rede móvel e ligando os dados móveis se não resolver o problema aqui nos dados móveis se desabilita e habilite a rede wi-fi mesmo assim não surgiu efeito você vai voltar vai descer um pouco aqui abaixo sistema desce mais um pouco restaurar opções clique em restaurar wi-fi rede móveis de bluetooth e clique na opção restaurar configurações se todas as informações que eu passei para você não surtiu efeito recomendo que você entre em contato com a sua operadora e verifique se o problema com eles caso não seja com eles recomendo que você entre em contato com assistência técnica e verifique o teu problema certo basicamente é isso espero que você tenha gostado qualquer dúvida deixa aqui no campo de comentário eu quero saber sua opinião e aí e aí e aí